Olá, eu sou a Gabi. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a trilha dos tucanos, que é muito legal de fazer. Olha o final aqui da trilha, o que nós temos? A cidade de Alto Caparaó, para a gente contemplar essa beleza. Fora as vistas que tem aqui do outro lado, muito bonito. E nós fizemos essa trilha a pé, deu 40 minutos de subida, dá para trazer criança. De carro, é uns 5 minutinhos, tem um pôr do sol maravilhoso aqui, muito lindo. E ao final desse passeio, nós temos aqui a Cafeteria do Recanto dos Tucanos, que tem o café que foi premiado em primeiro lugar em 2019, 2020 em segundo lugar. Um café maravilhoso, um café especial. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês nesse vídeo. Espero que gostem, então dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Gente, é uma trilha fácil de fazer, apesar que só tem subida. E nós vamos chegar lá, naquela torre. É mais ou menos uns 2 quilômetros de subida, mas vale a pena, porque olha a paisagem. Siriema! Olha Siriema! Está fazendo a caminhada também, corte. Está fazendo a caminhada. Aqui tem bastante Siriema. Nós estamos acompanhadas aqui com o Sr. Josias, o guia. E é uma trilha que dá para levar as crianças, toda a família. Aqui sempre passa o trator. Então dá para fazer uma caminhada bem... E o povo subindo. E naquela carreira de árvore ali, nós já fomos lá. Tem vídeo no canal. É a trilha da divisa. Vale muito a pena fazer. É linda a vista. E bora continuar a nossa caminhada. E a trilha acaba virando diversão. Vira cavalo. Cuidado, meu filho. Cuidado com esse cavalinho. E estamos aqui passando em outra trilha com o Sr. Josias. Com o meu amado esposo. Meu filhotinho. Olha o cafezal. No meio do cafezal. Gente, olha que lindo. Ali é a cidade de Alto Caparaó. E ali, não sei se vocês estão vendo, as nuvens no meio das montanhas. E a nossa subida continua. Até ali a torre do recanto dos tucanos. Gente, e no meio da nossa trilha, olha o que eu vou levar de presente. Um abacate. Aqui, olha. Um pé de abacate, um abacateiro. Quando voltarmos, vamos pegar limão. E tem aqui também. É uma trilha com bastantes árvores furtíferas. E uma trilha linda, né? Ó. E bora continuar. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa trilha. Olha que lindo. E ali em cima, tem uma cafeteria. Cafeteria do recanto dos tucanos. É, e chegamos ao nosso destino. Queria mostrar pra vocês. Ali, ó. Foi a trilha da vista do coração que nós fizemos. Foi uma trilha muito legal. Vale a pena fazer também. Quando vocês virem pra Alto Caparaó, não se esqueçam de fazer essas trilhas. Música Gente, e até a cafeteria aqui do recanto dos tucanos. São 1.350 metros de altitude. Muito bonito aqui a vista. E eu vou mostrar um pouquinho a cafeteria pra vocês. A cafeteria. Olha a paisagem. Muito linda. Imagina tomar um café. Selecionado. E ó. Com essa vista maravilhosa. Já deixa ele moído pra economizar a tempo. Ainda dá certo. William tá fazendo café especial. O cafezinho saindo muito. A rei é muito. A rei tá fresca. Olha como é que tá bonito aqui. E nós vamos tomar um cafezinho. Música 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 Obrigado.